Meus amigos, quando nós cumprimos as orientações de Deus, a coisa vem, a bênção chega, a prosperidade aparece. Olha o que diz Provérbios 3.10, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Eu tenho certeza que hoje, que é Santa Ceia, nós vamos estar na nossa igreja de São Paulo, 7, 9 e 11, comigo, com o pastor Jair, 14, 16, 18 e 20 horas. Vai ser aquele dia inesquecível que Deus vai encher você de bênção, em nome de Jesus de Nazaré. E vamos então encher os nossos celeiros abundantemente, e fazer transbordar de mosto os nossos lagares, e glória a Deus por isso. Veja esse testemunho. Eu tive um acidente de carro, tenho nove anos, essa perna não mexia, dessa primeira hora, se o senhor ligou ali... Não mexia? A perna ficou boa. Como é que o senhor andava com essa perna? Estava assim, ó. Vira, aqui não, já andava. Agora pode andar normal. Então pode ir normal agora, pode ir, em nome de Jesus. Agora eu quero orar. Pai, eu oro por essa pessoa, para ela ser ricamente abençoada. Eu não permito que o inimigo toque nela. Ao contrário, eu repreendo, eu reprovo, eu ordeno. Saia, vá embora, desapareça. Não é um pedido, é uma ordem, em nome de Jesus. E você diz, eu creio. Graças a Deus por isso. E Deus abençoe você. Santa Ceia, hoje, para a glória de Deus. São João 791, comigo, pastor Jair, 14, 18 e 20 horas. São João 791, esquina da rua de Chimiras, no centro de São Paulo, 150 metros da Estação República. Deus abençoe. Venha. Amém. Amém. Amém.